Mesmo não sendo obrigatório usar máscaras no colégio, a Adriele que está gestante e faz cursinho prefere continuar com ela, ainda mais agora com a chegada do tempo frio. Pela questão da gestação, também de não contaminar os outros colegas, usar sempre a máscara, álcool, evitar ficar com aglomeração, todos os cuidados básicos. A escola em que ela estuda tem mais de 2 mil alunos, entre crianças e adolescentes. Para a equipe gestora, é um desafio evitar a proliferação de vírus por aqui. Por isso, os intervalos de aulas são em horários alternados e depois tudo é desinfetado. Cuidados que vêm sendo seguidos desde o início da pandemia e que agora continuam para tentar evitar as doenças respiratórias nesta época do ano. A gente tem sugerido, através de comunicado para as famílias, o uso da máscara. Então, fica a critério das famílias, dos pais, o uso da mesma. Solicitamos também para os pais que comuniquem à escola em caminhos atestados no caso de Covid. Uma das últimas resoluções orienta que se tivermos dois ou mais três casos em uma turma, essa turma, então, deverá passar de aula presencial para aula online. Segundo os médicos, em ambientes secos e frios, os vírus respiratórios tendem a se propagar com mais facilidade. E nessa época, com a queda de temperatura, janelas e portas costumam ficar mais fechadas, o que favorece o surgimento de várias doenças. E principalmente as salas de aula, então, merecem ter atenção nesta época do ano. A gente tem que lembrar que as crianças quase sempre têm um sistema imunológico que ainda está entrando em contato com muitos dos vírus causadores de doenças respiratórias e muitas das crianças não tiveram contatos com outras crianças nos últimos dois anos devido à pandemia. Então, nós devemos nos lembrar que, além do vírus da gripe e do coronavírus, outros vírus que não estiveram circulando nesse período, podem sim causar uma grande quantidade de infecções respiratórias nessas crianças. A médica Juliana Caixeta dá dicas para evitar que os estudantes, principalmente crianças, fiquem doentes com a mudança de tempo. Lavar bastante as mãos, lavar o nariz com soro para remover aquelas partículas virais e também as bactérias que ficam presas na secreção nasal pode ajudar a reduzir a infecção. E caso a criança tenha alguma doença respiratória, asma, rinite, é importante passar por uma consulta médica para controlar essas doenças e evitar que essa mucose esteja propensa à ocorrência de infecções. Para evitar contaminação, seja em escola de adolescentes ou crianças, particular ou pública, o bom senso e a empatia precisam prevalecer ao primeiro sintoma de doença viral. A gente pede para os pais que tenham, continuem ainda com esse zelo, porque por mais que às vezes a gente considere que seja uma pequena gripe, pode ser algo a mais, né? E a gente sempre pede para os pais que encaminhem o atestado, informando como a criança está. As instituições, elas estão aí cumprindo com todo o seu dever. A escola é um local seguro para que as crianças possam estar, conviver e aprender.